Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação de empresa por venda privilegiada de ingressos e por cobrar taxa de conveniência. Quem comprava pela internet desembolsava valor adicional e se não usasse determinada bandeira de cartão de crédito ainda ficava de fora da pré-venda. Se o critério para comprar ingressos antecipados fosse o amor de fã pelo artista, todo mundo nessa fila estaria dentro da pré-venda. Mas para a empresa que vende os ingressos, o critério é outro. A preferência é para quem tem um cartão de crédito específico. Não deveria ser privilegiada porque tem um cartão de crédito melhor do que outra. Se todos estão pagando ali, todos estão querendo assistir o show, acho que tinha que ser quem chega primeiro em relação a todo mundo na mesma fila. É o que eu acho. Facilita para quem tem, mas para quem não tem é uma coisa ilimitada. Então quem acaba não tendo não consegue ter esse tipo de acesso, que é ingresso antecipado, lugares melhores. Eu sou a favor, porque eu acho que é um benefício para quem tem aquela bandeira do cartão. Então é um benefício, acho que não tem nada errado, ela tem que ter liberdade na empresa. A venda antecipada para quem tem o cartão de crédito de uma determinada bandeira é atitude discriminatória, porque impede quem não tem o mesmo cartão de comprar em condições de igualdade. Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, contra o qual a empresa Time for Fun interpôs recurso aqui no Superior Tribunal de Justiça. O STJ negou e manteve o acórdão do Tribunal Paulista que validou a multa de R$ 441 mil aplicada pelo PROCON à empresa. Em decisão monocrática, o relator, ministro Francisco Falcão, explicou que a súmula 7 do STJ impede a reanálise das provas nesse caso. O entendimento foi confirmado pela segunda turma. A condenação refere-se também a outra ilegalidade praticada pela empresa, a cobrança de taxa de conveniência em venda de ingressos pela internet. A cobrança de taxa de conveniência já havia sido considerada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Há menos de um mês, ao analisar um caso parecido que teve origem no Rio Grande do Sul, os ministros da primeira turma determinaram que as empresas não podem cobrar valor adicional em venda online. Como foi uma ação coletiva de consumo, a proibição vale em todo o território nacional. Sobre a venda antecipada para clientes de cartão de crédito, o advogado esclarece que a prática é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é possível discriminar um consumidor em função de um cartão, de um acordo de cartão. As discriminações têm que ser legais. Ou seja, uma venda de um ingresso, onde se coloca que aquele consumidor que tem um determinado cartão de um banco ou de uma bandeira vai ter privilégio de comprar os melhores lugares, ingressos mais baratos, ou até comprar antecipadamente em uma pré-venda, é ilegal, é abusivo e o consumidor deve anotar, deve reclamar, inicialmente junto ao PROCON, ao Ministério Público, arquive, guarde o seu comprovante para fazer prova dessa discriminação, inclusive do print do site, das propagandas, grave, porque isto é uma abusividade e deve ser combatida.